Hipertensão arterial Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre hipertensão arterial. Ao longo desse vídeo a gente quer que você tenha mais uma noção geral a respeito da hipertensão arterial e não conhecimentos específicos de forma que você consiga compreender essa doença tão famosa. Bom, você sabe o que é hipertensão arterial? Você sabe quais são os valores que são considerados hipertensos? A definição de hipertensão arterial reside justamente nos valores críticos de pressão arterial. A partir de uma pressão arterial sistólica de 140 mmHg e uma diastólica de 90 mmHg já é considerado hipertenso. Mas imagina que você foi lá fazer a sua caminhada, a sua corrida, fez um exercício físico muito forte e aí você vai medir sua pressão arterial logo depois do exercício. Bom, você espera que a sua pressão arterial não vai estar normal. Vai ser uma situação extraordinária. Muitas vezes ela pode vir acima daquilo que você normalmente tem. Por isso que aqui na definição é importante colocar aqui a palavrinha persistente. Resumindo, hipertensão arterial é quando você tem uma pressão arterial sistólica ou diastólica acima ou igual a esses valores e que seja persistente ao longo do tempo. E por que a hipertensão arterial é uma doença tão importante e tão destacada nos meios informativos? Porque é uma doença com alta prevalência na sociedade. Em adultos você chega a ter uma prevalência de 25%, ou seja, de cada 4 adultos, 1 é hipertenso. E essa prevalência fica ainda maior quando você compara com os idosos. Em idosos você tem uma prevalência maior ainda, chegando a ser de cada 2 em 5 idosos. Existem basicamente dois tipos de hipertensão. Existe a hipertensão primária ou essencial e existe a hipertensão arterial secundária. Qual que é a diferença entre elas? Primeira diferença é a diferença mais gritante. A hipertensão primária está relacionada com 95% dos casos de hipertensão arterial, enquanto a secundária corresponde a cerca de 5%. A hipertensão primária ou essencial é de causa desconhecida, mas ela frequentemente está relacionada com comportamentos de risco, que a gente vai detalhar já já. Já a hipertensão arterial secundária geralmente está associada a distúrbios ali, por exemplo, na adrenal ou no rim. Como exemplo para ilustrar a hipertensão arterial secundária, a gente tem a hipertensão renal parenquimatosa e a hipertensão renovascular. Elas frequentemente estão associadas ali com o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Um fato curioso aqui a se destacar é esse nome aqui, essencial, mas por que essencial? Não faz sentido uma doença ser essencial, né? Então, esse nome foi dado porque antigamente achava-se que com a idade era essencial esse aumento de pressão arterial. Tanto é que o cálculo da pressão arterial normal era feito com base em 100 mais a idade do indivíduo. Ou seja, à medida que o indivíduo ia envelhecendo, era teoricamente para ele ter um aumento na pressão arterial. Por isso que vem esse nome aí, hipertensão essencial, nome histórico. Lembra que eu falei lá que a hipertensão arterial primária frequentemente estava associada a comportamentos de risco? Pois é, vamos detalhar aqui e especificar cada um desses fatores de risco. Citei aqui os oito fatores de risco mais importantes. A gente tem fatores de risco que estão intrinsecamente ligados com hábitos, com rotinas, ou seja, são fatores muito mais comportamentais do que fatores determinados geneticamente. Entre eles inclui obesidade, dieta rica em sódio, tabagismo e uma rotina estressante. Lembrar que frequentemente associado à obesidade está também diabetes e aquela síndrome metabólica. Além disso, como eu já falei, a idade é um fator de risco importante. Lembra que a prevalência de hipertensão arterial é maior entre os idosos do que em adultos, por exemplo. A etnia é outro fator curioso, que você tem uma maior prevalência de hipertensão arterial em negros e o sexo você tem uma maior prevalência de hipertensão arterial em homens. Isso sugere principalmente um efeito protetor do estrógeno, porque se percebe principalmente que mulheres pós-menopausia têm praticamente a mesma chance de desenvolver hipertensão arterial do que homens. Mas qual é o risco de se ter hipertensão arterial? O que isso pode trazer de prejuízos para a saúde das pessoas? Aqui é interessante lembrar do mecanismo patogênico da hipertensão arterial. Todos os danos que a hipertensão arterial pode causar se dão em função dessa lesão vascular generalizada que ela pode causar com o tempo, ou seja, cronicamente. Isso vai predispor a danos principalmente em três órgãos, o cérebro, os rins e o coração. No cérebro, podendo precipitar doenças como AVC, nos rins pode predispor a insuficiência renal, no coração pode predispor a hipertrofia ventricular esquerda e até infarto, e um outro órgão importante é o olho. Ela pode lesar ali a região da retina, podendo levar à cegueira. E é por isso que a hipertensão arterial é uma doença que tem que ser precocemente diagnosticada e tem que ser o mais rápido possível tratada, porque senão, cronicamente, pode levar a todas essas consequências e até precipitar outras doenças também. E por último aqui, para lembrar a vocês quanto aos danos que a hipertensão arterial pode causar, lembra que se você tem lesão do endotélio, ou seja, essa lesão vascular aí, é um fator desicadente para a aterosclerose, ou seja, a formação daquelas placas de ateroma na túnica íntima do vaso. Para relembrar o mecanismo de aterosclerose, você pode ver lá o vídeo de degenerações parte 1. E quanto aos sintomas, como que você vai saber que você é hipertenso? Bom, é aí que está o problema. O problema é que a hipertensão, na maioria das vezes, é assintomática. Por isso ela é também conhecida como doença silenciosa. Então, eu poderia falar aqui dos sintomas que, hora ou outra, podem aparecer junto à hipertensão arterial, como, por exemplo, dor de cabeça, confusão, vista turva, pode aparecer uma hematúria ali devido ao dano renal. Mas o mais importante a saber aqui é que ela é assintomática, em sua maioria das vezes, é claro. E como que você vai diagnosticar que você é hipertenso? Bom, isso é muito fácil, você diagnosticar a hipertensão em si. Não estou dizendo aqui quanto à diferenciação entre a primária e a secundária. Mas para diagnosticar, você faz medidas da pressão arterial. Lembrando que não pode concluir que a pessoa é hipertensa na primeira medida, porque você pode ter algum problema quanto à forma de medição, pode ser que o manguito não esteja bem ajeitado, ou qualquer coisa do tipo. E você tem que repetir a medida para confirmar. Repetir, inclusive, em dias diferentes, porque muitas vezes a pessoa pode ter ido a uma consulta e ela pode estar ansiosa, pode estar meio estressada no momento. Isso pode predispor uma hipertensão arterial ali momentânea. Não quer dizer que ela tenha a doença de hipertensão arterial. Agora, já para diagnosticar a hipertensão arterial secundária, quando você tem doenças lá como felcromocitoma ou aldosteronismo primário, aí você faz outros exames, como por exemplo, urografia escretória, potássio cérico e outros. Já quanto ao tratamento, qual que é a principal forma de tratar hipertensão arterial? Mudança de hábitos. Qual que é o principal tipo de hipertensão arterial? É a hipertensão arterial primária. E aqui que a hipertensão arterial primária está relacionada? Está relacionada com comportamentos de risco, ou seja, a principal forma de você tratar essa pessoa hipertensa é tentando orientá-la para que ela mude os hábitos dela, mude os hábitos alimentares, pare de comer muita gordura, pare de fazer uma dieta hipercalórica, diminua a ingestão de sal, passe a fazer exercícios físicos regularmente, pare de fumar, diminua a ingestão de bebidas alcoólicas e assim vai. E aí, no caso de você não conseguir interferir bem nesses hábitos, aí a gente passa para a segunda opção, que são os anti-hipertensivos. Se você quiser saber mais sobre os anti-hipertensivos, você pode olhar lá o vídeo de farmacologia dos anti-hipertensivos. E é isso aí galera, obrigado por ter assistido o vídeo, espero que tenham gostado aí, tenham entendido mais ou menos como que é a hipertensão arterial. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha aí, que isso ajuda na divulgação e tal. Se você quiser receber atualizações de vídeos, pode se inscrever no nosso canal, ou então curtir a página lá do Facebook. Valeu, falou, tchau!